Se você pegar, se você vai fazer a varinha, se você vai... Olha o cachorro, Pablo, cuidado! Mãe, bate aqui! Hã? Bate aqui! Eu tô... você que aperta aí! Qualquer um, florzinha! Aonde a filha usa, menina? Anda, menina! É uma flor, florzinha, não é folha! Vai! Vai! Vai, vai! Hã? Afeita, Naira! Se você sabe que é a filha, a filha te fala! Não! Dez, dois, dois, três... Afeita, Naira! Não vale! Dez, dez, dez! Não vale, Naira! Ganhamos! Ganhamos! Um grande agradeço! Obrigada também para os irmãos e todas as pessoas que estão aqui. Pedimos para nós que esta hora sejam muito a outra behaviors. Obrigada, Senhor, por essa reflexão. Atenção para nós, para nós ficarmos também, para que... Que você seja um filho de irmão e glória de Deus, né? Em nome de Jesus, amém! 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 Afeita! 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 Vem a aventura do homem que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos A sua mulher será como a videira em flor E seus filhos serão benditos Terá bom êxito em tudo o que quiser E se alegrará Verá os filhos dos seus filhos a crescer E é se multiplicar mais Se o Senhor não edificar o lar Nem vai um trabalho que o ele fica Se o Senhor não abençoar o lar A casa ficará dividida E se o Senhor não guardar o lar O que vai ser da família? Pois ele é o elo que uniu A primeira dobra do cordão Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão Vem a aventura do homem que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos A sua mulher será como a videira em flor E seus filhos serão benditos Terá bom êxito em tudo o que quiser E se alegrará E se alegrará Verá os filhos dos seus filhos a crescer E se multiplicar mais Se o Senhor não edificar o lar Então o trabalho que o ele fica Se o Senhor não abençoar o lar A casa ficará dividida E se o Senhor não guardar o lar O que vai ser da família Pois ele é o elo que uniu A primeira dobra do cordão Seu amor é a essência que sela toda e qualquer comunhão Oh, 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 oh Mas Se o Senhor não edifica o lar Em vão o trabalho que o ele fica Se o Senhor não abençoar o lar Ficará dividida E se o Senhor não guardar o lar E se o Senhor não guardar o lar O que vai ser da família Pensa, Senhor Pensa, Senhor Edifica o meu lar Sob a rocha Abençoa minha casa Cumpre a Tua promessa E guarda minha tenda Sob a Tua presença Senhor Senhor E guarda minha família Senhor Senhor Obrigado. 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 Obrigado.